Então, ok, só quando a gente amplia a discussão dos reitos humanos, a gente vai de contra uma onda reacionária que quer pequenar. Quando você tem os programas de TV policialística, quando você tem os parlamentares milicosos, que tentam reduzir isso a uma mera questão de polícia e bandido, exatamente para não garantir isso, tem muito mais interesse por trás disso, do que simplesmente o discurso de ódio, para garear, para fazer coro, para fazer discurso para aqueles que os elegeram ali, que têm uma visão distorcida dessa garantia da vida. Então, acho que é o nosso grande desafio, aí o parlamento tem rolão, e a gente se preocupa muito hoje com o que tem acontecido no parlamento, a gente tem acompanhado hoje, graças a Deus, as redes sociais como bem utilizadas, você consegue quase online, Deus, está assim.